Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus à multidão, Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O contexto desta afirmação de Jesus no Evangelho de São Mateus está naquele momento em que João foi posto, João Batista foi posto na prisão, e mandou alguns emissários até Jesus perguntar se era ele aquele que devia vir, ou se deviam esperar outro. Então, Jesus apontou para as suas obras, fazendo eco à profecia de Isaías, sobre os cegos verem os coxos andarem, e a boa nova sendo anunciada. Então, depois que os enviados saíram, Jesus começou a falar de João Batista. Antes desta conclusão que nós lemos agora, Jesus questiona as pessoas, perguntando às multidões, que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver no deserto um homem vestido com roupas finas? Ele diz, mas quem veste roupas finas está nos palácios, não no deserto. E por fim ele diz, que fostes ver no deserto um profeta? Sim, eu vos digo, e é muito mais do que um profeta. E aí vem a conclusão que nós ouvimos agora. Então, em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Então, ele diz que João Batista é um profeta. E é o maior de todos os profetas. Na sua conclusão, então ele diz, dentre todos os homens, dentre todos os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mas parece que Jesus logo em seguida contradiz, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. O que significa isso? Jesus não está falando apenas numa comparação entre duas pessoas. ou entre João Batista com as demais pessoas. O confronto aqui está entre Jesus e João Batista. Mas não apenas o confronto entre duas pessoas, mas entre duas épocas. João Batista é o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. Todos falaram de uma realidade que se esperava. Portanto, João Batista é um profeta do Antigo Testamento, não é um profeta também equiparado aos do Antigo Testamento, e ele então é ou está entre aqueles que falam daquilo que se espera, como os outros profetas. Mas ele é maior do que os outros profetas, porque ele é o único que não só falou de uma realidade que se espera, mas é aquele que pôde apontar para a realidade que já estava se realizando. Embora ele pertença à Antiga Aliança, ao Antigo Testamento, ao tempo da espera, ao tempo da profecia, ele é o profeta que mais se aproximou. É aquele que fala de uma realidade, não para daqui a algum tempo determinado, mas fala de uma realidade já presente. De fato, gente, a maior profecia não é adivinhar as coisas futuras, mas saber enxergar a mão de Deus nas coisas próximas e nas coisas presentes. O profeta não fala só do futuro, o profeta fala do presente também. E João Batista é colocado, então, nesse nível. Por outro lado, o tempo que está sendo inaugurado com Jesus é superior ao tempo de João Batista. Por isso, o menor no reino dos céus ainda é maior do que o maior no tempo da espera. A realização. Jesus é o tempo da realização. A realização é maior do que a espera. Então, João Batista pertence ainda ao tempo da profecia e Jesus ao tempo da realização da profecia. Não é um confronto onde a gente possa dizer que existe um conflito. Não. João Batista representa exatamente que há uma nova era se instaurando, mas que ela está na mesma linha do que já foi feito antes. Há uma continuidade. Só que uma continuidade que supera aquela que veio antes. E assim, então, Jesus exalta a figura de João Batista dessa maneira. e para aqueles que estavam à espera do Messias e que tinham pelas tradições judaicas a expectativa de que o profeta Elias que era considerado o símbolo de toda a profecia do Antigo Testamento viria antes, voltaria antes do Messias. Uma expectativa que para alguns no mundo judaico se estende até os nossos dias. Então, Jesus diz se quereis se vocês querem aceitar João Batista realiza essa expectativa do grande profeta Elias que veio que vem para preparar que vem imediatamente antes da vinda do Messias esperado. A última coisa que Jesus diz para falar da vida austera de João Batista da sua luta do seu vigor é que o Reino dos Céus desde desde João Batista até agora sofre violência e são os violentos que o conquistam. Não existe nenhuma exaltação à violência e aos violentos aqui. A violência significa a força com que se instaura o Reino de Deus. De fato o discurso de João Batista não era um discurso manso mas era um discurso cheio de energia. Então o machado está posto à raiz das árvores está na hora isso seria a violência quer dizer a firmeza com que se anuncia o Reino de Deus. Por outro lado João Batista está na cadeia está sofrendo violência. Então Jesus diz que o Reino dos Céus é assim ele é feito por aqueles que não tem medo por aqueles que enfrentam as dificuldades que lutam e ao mesmo tempo ele é feito por aqueles que sofrem violência. Rezemos. Deus despeda a Deus os nossos corações a fim de prepararmos os caminhos do vosso Filho para que possamos pelo seu advento vos servir de coração purificado por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Bom dia Fiquem com Deus